Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui como já iniciamos o ano agora, estamos no primeiro mês de 2022, eu trago aqui uma série que eu vou trazer alguns vídeos, algo de 3, 4 vídeos, em cada um falando de vários jogos grátis, novos, que vamos receber este ano. E já nesse vídeo temos um que já vai chegar agora nesse mês e é jogão, viu? Jogos grátis pra sempre no PS4 e no PS5 que vai lançar este ano, tá bom? Antes de começar, clique aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal, se inscreve aí caso você é novo aqui pra não perder nenhum vídeo, ativando o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês, que saem aqui todos os dias. Quem procura jogos aí pro seu PS4 ou PS5, preço muito bom, tem o jogo que você procura na Cisney Games, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E também skin pro seu console, qualquer console, Playstation, Xbox, Nintendo, controle separado e headset. É na Poplar Skins, tem vários modelos na qual você vai personalizar seu console e evitar o mesmo de estar arranhando e empoeirando. Manda pro Brasil todo, confere e é bem baratinho. Pois bem galera, vamos começar o vídeo aqui então, falando desses jogos grátis que chega este ano. Logo primeiramente com PUBG. Sim senhor, PUBG foi anunciado recente, no final do ano passado, né, em 2021, que ele se tornaria agora free to play, grátis pra todos, pra sempre. Antes ele era um jogo pago, né, ele foi um dos primeiros Battle Royales que desembarcou, que fez com que aparecesse vários outros Battle Royales que vem fazendo sucesso. Tanto quanto fez muito sucesso pro PUBG, depois o jogo acabou caindo bastante, porque começou a vir vários outros Battle Royales de forma gratuita. E ele era pago, certo? Então caiu a hype, caiu bastante o número de jogadores, e a produtora foi lá e decidiu agora, depois de meses e tempos depois, se tornar o jogo grátis pra todos. E ele já lança agora, no dia 12 de janeiro, tá, o Battlegrounds, que é o PUBG Battlegrounds. Passou por tantas mudanças, caramba, quase só a palavra, desde sua estreia por acesso antecipado pela Steam. Em uma sequência inesperada de eventos, jogadores de todo mundo experimentaram a tensão do jogo, realismo das armas e ações desenfreadas do jogo, e abraçaram a nova versão do Battle Royale. Após esse sucesso sem precedentes, Battlegrounds foi parar em várias plataformas, chegando aos jogadores de consoles e dispositivos móveis até. Mas agora é a hora do jogo dar o maior salto da sua história. O jogo vai ficar grátis. Grátis pra dar a oportunidade de expandir nossa comunidade ainda mais, levando a adrenalina desse jogo para todos. Além de formar novas amizades, agilizar a organização de partidas, e vamos ser francos, arranjar mais alvos para os jogadores veteranos. O pub de grátis vai contar também com uma série de melhorias que serão implementadas no lançamento e nos meses seguintes. Nunca houve um momento melhor para jogar esse jogo. Continue lendo pra saber de tudo. No caso, eu estou lendo aqui pra passar a informação. Todo mundo vai poder jogar o Battlegrounds de graça agora. A conta básica vai dar ao jogador acesso a quase todos os recursos de jogo, mas quero observar que certos recursos serão limitados às contas do Battlegrounds Plus. O Battlegrounds Plus é um produto novo que dará aos jogadores uma forma de completar a sua experiência ao mesmo tempo que apoia o desenvolvimento do jogo, com um único pagamento no valor de 12 dólares. No caso, o Plus dará acesso ao seguinte recurso. No caso, todo o conteúdo DLC Battlegrounds Plus vai dar mais de 100% de XP de perícia de sobrevivência, carreira, ambas medalhas, modo ranqueado, criar partidas personalizadas e mais outras coisas. No caso, por 13 reais em conversão pra reais. Basicamente é o seguinte. Muita gente que comprou o Battlegrounds, agora vai se tornar o jogo grátis, muita gente que comprou vai ficar pensando pô, eu paguei pelo jogo, agora o jogo vai ficar grátis, todo mundo vai baixar de graça. E eu paguei. Essas pessoas que pagou o jogo, esse conteúdo de 13 reais, que dá algumas adições, algumas coisas a mais para o game, quem tem o jogo comprado não vai precisar pagar por isso daí. Só quem vai ter o jogo de graça, base, se quiser vai ter que comprar. Quem tem o jogo já comprado não vai precisar pagar. Simplesmente essa regalia que a produtora do jogo está fazendo para quem já tem um jogo que comprou, porque agora vai se tornar gratuito e tal. Mas, de certa forma, o jogo base, o jogo base mesmo, com muita coisa e tudo, vai ser gratuito sim, viu meus amigos? Dia 12 de janeiro ele está desembarcando aí totalmente free to play pra todos. Já logo aí, já estamos no dia 4, falta 8 dias só pro jogo lançar. Outro jogo grátis que vamos ter esse ano, que sem data prevista, mas já foi divulgado por forma oficial, quando vai ser mostrado mais o gameplay, revelação do trailer da jogabilidade do jogo, que é o FL, no futebol free to play, vai ser no dia 27 de janeiro. Porque só foi mostrado esse teaser que vocês estão vendo, mostrando pouquíssimas coisas, poucos detalhes. Vai ter um gameplay mostrando a jogabilidade, como vai fluir no dia 27, já desse mês. É um jogo de futebol que vem pra desembravar tudo mesmo. Tivemos aí primeiramente o eFootball, que lançou, deu muitos problemas no seu lançamento, o pessoal não gostou tanto e tal, acho que agora deve ter dado umas melhoradas, mas agora vem o FL, que é esse novo free to play, que foi divulgado, que promete bastante, bastante mesmo, e inclusive lança esse ano. Passando algumas informações, novo grande game de futebol, terá gameplay revelado em janeiro, o jogo é da produtora Strikers, que ainda não tem data prevista, somente aí o trailer, com as novidades aí da jogabilidade e tal, porque a gente não tivemos. O que esperar do jogo? Contando com o modo offline, que o jogo vai ter, e online, o FL será lançado primeiramente para o PS4, Xbox Series, PS5 e Xbox One. O jogo foi anunciado no meio desse ano, do meio do ano passado, durante o evento da Gamescom, e prometeu mais de 5 mil jogadores licenciados. Durante o desenvolvimento do game, a produtora anunciou que o jogador de Liverpool, e da seleção brasileira Roberto Firmino, e outros também, assinariam a ver... vão fazer parte do FL, quer dizer, alguns times também já fizeram acordo com a desenvolvedora, como é o caso do clube inglês, o West Ham, e o Shark Tank, Donetsk, time ucraniano, que estão fazendo contrato também, para aparecer dentro do jogo. Então, o jogo promete muito, viu galera? Esse aí é um novo futebol também grátis, que chega esse ano aí, com algumas novidades, que já está atualizando aqui para vocês, no vídeo. Outro jogo grátis também, que vai lançar esse ano grátis para todos, é o Humbleverse, outro gamezão, que promete demais, meus amigos, demais. Está sendo feito pela Epic Games, mesma, mesma produtora, dona aí, de Fortnite. Então, já dá para esperar algo grande, né? E esse jogo, ele é um Battle Royale, com luta corpo a corpo. Quem sai por último, como sobrevente, é o que vence. Aquele jogo vai misturar porradaria total ali, no mapa, e parece ser bem diferente dos demais Battle Royales, né? Ele não tem data prevista, mas lança este ano. É um jogo de briga de rua Royale, novinho em folha, onde 40 pessoas caem na porradaria qualquer, e qualquer um pode vencer. Tudo isso gratuito. Você vai jogar com um boneco, de Grappital City, exclusivo e abrir caminho para a vitória na porrada. Você vai ter a opção de customizar o seu combatente, com centenas de itens disponíveis no jogo, o único para se destacar na multidão. Seja lançado em um canhão, e aterrisse no meio da rua, para sentar o braço mesmo. Escolha onde vai pousar no jogo, mas você vai ter que ter cuidado. Seja numa esquina, ou no alto, de um arranha-céu, o bagulho é doido, e a porradaria corre solta. É aquele jogo que você vai sair pulando de um prédio para o outro, porradaria total, vai ter várias coisas mesmo. Então, é outro game também muito aguardado, que chega agora também, esse ano aí, graças para todos. Outro jogo graças também, esse ano, que é totalmente novo, é o Let... 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 Caramba! That Verse Let Day. Caramba! Quase que não saiu o nome do jogo. Ele é descrito como um multiplayer, Miles Survivor Action Game. Exatamente. Ele foi anunciado na última State of Play, para quem não sabe, e desenvolvido pela Gang Ho Online. Tem previsão de lançamento para o segundo trimestre de 2022, para o PS4 e PS5. Ainda não se sabe se o título será lançado para outras plataformas, mas por enquanto, anunciado somente para o PS4 e PlayStation 5. Como vocês veem no gameplay, é um jogo bem bacana, bem diferente também. Parece que vai ser algo grande também. E o último jogo, galera, que lança também esse ano, só que esse daqui é somente para a galera do PlayStation 5. É um jogo que a gente achou que viria para o PS4, mas a produtora anunciou oficial que ele é somente para o PS5. Mas eu acredito que depois ele deve vir também para o PS4. Algo que aconteceu igual com o Illicit, que o jogo lançou só para o PS5, é a produtora viu que o público do PS4 é muito grande, e eles não aguentaram e levou o jogo para o PS4. A mesma coisa eu acho que deve acontecer também, com Vampire The Masquerade Broad Hunt. Exatamente. Que é um jogo que tem uma proposta muito boa também, que vai ser grátis. Falando sobre o jogo, uma traição cruel provocou uma guerra entre vampiros, que também são alvas de uma sociedade secreta conhecida como entidade. Você vai estar usando os seus poderes sobrenaturais, armas e perspicácia nesse Battle Royale, em terceira pessoa para dominar a noite e restabelecer a máscara. Muito bom. Esse jogo você vai jogar como um vampiro. Muito legal. E esse, galera, é o último jogo de uns 12 que lançam esse ano. Eu vou estar trazendo mais vídeos como esse, falando de outros jogos que lançam esse ano, para deixar vocês atualizados do que temos para esse ano de 2022, que está recheado não só de jogos novos que a gente vai pagar, como também jogos grátis, que é o interessante, né? Além de ser grátis, ainda é para sempre. Quer melhor do que isso? Não tem, né? Enfim, vídeo foi esse. Comenta e até o próximo vídeo. Falou!